Bom, dando continuidade aqui na nossa série Agora a gente vai atar um pequeno streamer para lambari Isso mesmo, lambari também se pega com streamer Aqui eu vou fazer uma cama de fio de atado flat Por toda a extensão da acha do anzol Vou cortar o excesso Vou pegar aqui um pequeno chumaço de dubbing vermelho de lã Vou alinhar os pelos Vou amarrar aqui no início da curvatura Vou rebater tudo para trás e vou recobrir com fio de atado Feito isso, eu vou cortar aqui cerca de 4 milímetros Para formar uma pequena cauda Feito isso, eu vou com meu fio de atado lá próximo ao olho do anzol Cheguei com meu fio de atado aqui próximo ao olho do anzol A gente vai utilizar aqui um pequeno pedaço de fio de cobre Vou atar aqui a ponta próximo ao olho do anzol E vou voltar recobrindo ele por toda a extensão aqui Mantendo ele na lateral do nosso anzol Até próximo à curvatura Agora a gente vai dar um enchimento aqui nesse Que vai ser o corpo do nosso streamer, certo? Finalizo o fio de atado aqui próximo ao olho Eu vou acrescentar aqui Uma pequena tira De papel nacarado Aqui com uns 3 milímetros de largura E 5 centímetros de comprimento aproximadamente Eu vou fazer uma pequena âncora Na ponta do material Vou amarrar aqui E vou com meu fio de atado próximo ao olho do anzol novamente Agora a gente vai simplesmente enrolar aqui O nosso papel nacarado Que vai dar brilho Ao nosso pequeno streamer Vou com ele até próximo do olho do anzol Cheguei lá Jogo meu fio de atado por cima 3 voltas Já posso cortar o excesso Agora eu vou pegar o nosso fio de atado Perdão, o nosso fio de cobre E vou enrolar aqui Apertado e em voltas Espaçadas, tá? Nunca voltas compactas Voltas espaçadas aqui Umas das outras Cheguei no olho do anzol Mesmo processo Jogo o fio de atado por cima Uma, duas Seguro Uma, duas Tenciono aqui o meu fio de atado E giro o fio de cobre até ele se romper Maravilha Então aqui a gente já tem O que vai ser o corpo do nosso micro streamer, tá? Uma caldinha Agora a gente precisa selecionar uma pena Para fazer o dorso do nosso streamer, tá? A gente pode utilizar Uma pena de galinha da Angola Pode utilizar a pena branca Eu vou utilizar aqui Essa pena Laranja O importante é que As cerdas da pena Se unam facilmente, ó Você vai perceber que se eu passar O dedo aqui, ó Elas vão se unir e manter o formato E Que seja um tamanho suficiente Para você poder trabalhar com ela aqui, tá? Então Eu vou utilizar esse laranja aqui, ó Eu vou cortar a rack dela aqui embaixo Para livrar o material que eu vou usar Certo? Alinho Confira o material Se é esse que eu quero mesmo Maravilha A gente vai precisar de uma mecha aqui Com aproximadamente aqui um centímetro, tá? Ou menos De Cerdas Tá? Feito isso Eu vou aqui Alinhar as minhas cerdas De modo que A parte superior aqui Fique mais longa Que a parte inferior aqui Da nossa Mecha de pena, certo? Feito isso Eu vou oferecer aqui Para o meu anzol Nunca ultrapassando muito Aqui o comprimento, tá? Então aqui, ó Eu vou pensar Na altura que eu quero Vou vir com o meu fio de atado Vou segurar Entre o polegar e o indicador Vou afrouxar E depois eu vou apertar Esse efeito que a gente quer Maravilha Posso cortar o excesso Vou fazer novamente Isso soltou aqui Vou repetir o processo aqui, ó Pego a pena Alinho As cerdas Que eu vou usar Ofereço Para o meu atado Pinso E aperto Aperto Maravilha Feito isso Eu vou aqui Acrescentar uma pequena pena Para fazer um colar Para fazer um colar, tá? Na nossa Mosca Uma pena de cedo E eu vou limpar aqui A rack dela Deixar Uma âncora aqui De aproximadamente Um milímetro E vou atar ela Nessa direção aqui, ó Feito isso Vem com o recoplar Para segurar melhor E vou espinar aqui Fazer um colar Em volta Do nosso streamer Aqui, ó No máximo Duas voltas A gente não pode colocar Muito material aqui A gente só quer o movimento A gente não pode colocar Muito material Senão vai atrapalhar A flutuação Vai atrapalhar A música A se afundar, tá? Feito isso Já posso finalizar Como eu usei Um fio verde Eu quero finalizar Com a cabeça preta Aqui, ó Pega o marcador permanente Pinto a linha Rebato todo o material Para trás E já podemos Finalizar aqui Tiramos o excesso Temos aí um pequeno Streamer Para os nossos Lambarês Espero que você tenha gostado Curta, compartilhe E visite a nossa loja Bora até pescar Tchau! 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 Obrigado.